Demora dois P do Dendê, tu é foda hein moleque A tropa do Mano Estilo tá na pista porra Demora mano dança, ai Didi, demora sistema que ele pique hein Alemão, alemão lá do barbante, esse para de fofoca Diz que vai tomar o Dendê, mas nem no Guarani brota Mano Estilo, armão esquema, o naroto é um pesadão Cada acesso da favela, tem fuzil no rajadão O sistema e o mano dança, quando eu tiro o concentrado Alemão ficou fodido, CPF cancelado É só moleque bom de dedo, no miolo pesadão O Didi tá de G3, o mocão de meiotão O dragão é da antiga, deixa nada chegar perto Os cria tá na pista, o Dino tá de G3 É só fuzil na barricada, se pava escutar barulho Essa é a tropa do Dendê, os moleque quebra tudo É só fuzil na barricada, se pava escutar barulho É tropa do Mano Dança, os moleque quebra tudo É tropa do Mano Estilo, os moleque quebra tudo É tropa do Mano Dança, os moleque quebra tudo É mais uma do Falcão, toma aí no dia a dia De tu não tá ligado, eu represento a Serrinha De tu não tá ligado, eu represento a Serrinha E aí, dois P do Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalha pro Dendê, porra Tempo do Mano Estilo, tá na pista, porra Demo, 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 demora a Mano Dança Aí Didi, demora o sistema que ele pique, hein Aleimão, aleimão lá do barbante Vê se parar de fofoca Diz que vai tomar o Dendê, mas nem no Guarani brota Mano Estilo, as mãos esquema O homem é nó tão pesadão Cada acesso da favela Tem fuzil no rajadão O sistema e o Mano Dança Só deu tiro concentrado Alemão ficou podido CPF cancelado É só moleque bom de dedo O miolo pesadão O Didi tá de G3 O Mocão de Miotão O Dragão é da Antiga Deixa nada chegar perto Os cria tá da pista O Dino tá de Getela É só fuzil na barricada Se pava escutar barulho Essa é a tropa do Dendê Os moleque quebra tudo É só fuzil na barricada Se pava escutar barulho É tropa do Mano Dança Os moleque quebra tudo É tropa do Mano Estilo Os moleque quebra tudo É tropa do Mano Dança Os moleque quebra tudo É mais uma do Falcão Toma aí no dia a dia Se tu não tá ligado Eu represento a serrinha Se tu não tá ligado Eu represento a serrinha